Vamos lá! Sai do chão, vamos lá! Primeira sexta-feira fui tentar me distrair Chegando na balada toda linda eu te vi Você no camarote eu vou dar dois pedaços Caçando um jeito de invadir o seu espaço Não tenho grana, não tenho fama, não tenho carro Tô de carona, o meu cartão coloqueado E o meu limite tá estourado Sou simples, mas eu te garanto sem fazer um lê-lê Lê-lê-lê, lê-lê-lê-lê-lê Se eu te pegar você vai ver Lê-lê-lê, lê-lê-lê, você jamais vai me esquecer Lê-lê-lê, lê-lê-lê, se eu te pegar você vai ver Lê-lê-lê, lê-lê-lê, você jamais vai me esquecer Em plena sexta-feira fui tentar me distrair Chegando na balada toda linda eu te vi Você no camarote eu vou dar dois pedaços Caçando um jeitinho de invadir o seu espaço Não tenho grana, não tenho fama, não tenho carro Tô de carona, o meu cartão coloqueado E o meu limite tá estourado Sou simples, mas eu te garanto sem fazer um lê-lê-lê Lê-lê-lê, lê-lê-lê-lê-lê Se eu te pegar você vai ver Lê-lê-lê, lê-lê-lê-lê Você jamais vai me esquecer Lê-lê-lê, lê-lê-lê-lê Se eu te pegar você vai ver Lê-lê-lê, lê-lê-lê-lê Você jamais vai me esquecer Lê-lê-lê, lê-lê-lê-lê Se eu te pegar você vai ver Lê-lê-lê, lê-lê-lê Você jamais vai me esquecer Lê-lê, lê-lê-lê-lê Se eu te pegar você vai ver Brililê, brililê, você jamais vai me esquecer